Olá, como você está? Eu estou muito bem. Estou muito feliz porque o nosso canal também está crescendo. Você trouxe alguém para a inclusão digital? Aquela nossa conversa da corrente do bem, de trazer alguém que até possa ter contato com a internet, mas não se atreve no YouTube a fazer as suas pesquisas. Reme-se disso. Mas hoje o nosso assunto vai ser esfoliação. Esfoliação da pele. Nós vamos falar da melhor prática para esfoliação e dos benefícios. Se prepare. Fale, Inês. Está no ar. Para começar, nós vamos falar da nossa pele, que ela é o maior órgão do corpo humano. O nosso corpo, todo o nosso corpo, couro cabeludo, ele é recoberto por pele. Você sabia que a nossa pele representa 16% de todo o nosso peso corporal? Olha a importância dessa pele. E a nossa pele, ela é composta por camadas. Na nossa conversa de hoje, eu vou citar três camadas que são importantes. Porque nós vamos falar de onde a esfoliação de uma pele acontece. As três camadas que eu vou comentar é a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. É a camada mais externa. A derme, que é a segunda camada, onde toda a estrutura da pele se estabelece. Nós falamos de geocoloidal, as fibras elásticas, as fibras de colágeno. É nessa camada da derme, onde os produtos procuram permear na pele para fazer os grandes tratamentos. E a última camada, que é a hipoderme, é uma camada composta basicamente de gordura. As camadas conjuntas, as camadas da pele, elas contribuem para a proteção dos órgãos e para controlar a temperatura do corpo. Então, na epiderme, é que acontece a renovação celular, onde a célula nasce e vai se compactando, ficando na superfície como célula morta. E esse é o processo da renovação celular, que retira as células mortas da pele. Esta renovação, ela acontece entre o nascimento até a célula morta da pele. Quanto mais jovem, mais rápido é essa renovação celular. Em torno dos 20 anos, nós temos um nascimento e a célula morta no final da epiderme, em torno de 28 dias. Quando a idade vai chegando, este tempo vai aumentando. Então, por exemplo, de 60 a 70 dias, é realmente quando nós temos uma idade mais avançada. Por isso, é importante o estímulo da renovação celular. Mas a esfoliação, ela contribui para uma pele mais lisinha, para uma pele que ela tem mais viço e para que os produtos que você aplique em seguida sejam melhor absorvidos pela pele. A esfoliação, ele é o motor da renovação celular. Por isso, deve a sua importância. Agora, esfoliar, além de promover a limpeza profunda e a pele ficar mais macia e lisinha, ela tem as suas devidas recomendações. Então, eu vou soltar a primeira dica, nossa dica de hoje. Respeitar a diferença da pele do rosto e do corpo, porque cada parte tem as suas necessidades diferentes. E a esfoliação e os produtos não são iguais. Produtos do rosto são para o rosto, produtos do corpo são desenvolvidos para o corpo. E além de diferenciar o produto do rosto e do corpo, a periodicidade, o número de vezes que você vai esfoliar a pele por semana, existe uma diferença grande do rosto para o corpo também. Por quê? Porque nós temos que respeitar a esfoliação, o tipo de pele da pessoa. E pele são quatro tipos. A pele normal, seca, mista e oleosa. E nós temos dois desequilíbrios da pele, que é o acne e que é a pele muito sensível. Então, nós vamos eliminar a esfoliação para uma pele sensível e uma pele com acne de nível 3 e 4. Porque essas peles você não vai esfoliar, até porque são desequilíbrios, né? E dos tipos de pele, você separa a esfoliação o número de vezes por semana para a pele normal e seca e para a pele mista e oleosa. A pele mista é a que predomina para os brasileiros. Hoje eu separei várias dicas para a gente, então até anotei aqui, quero conferir para não pular nenhuma. Porque são detalhes, né? Da gente deixar a informação bem esclarecida. Mas falando na dica, o tipo de pele determina o número de vezes que você esfolia a pele por semana. Dica 2. Se você é regular na esfoliação, eu sou uma pessoa que eu faço esfoliação há muito tempo. Então, com certeza, eu não tenho acúmulo de células mortas na minha pele, nem do rosto e nem do corpo. Então, quanto mais você é constante, você pode ir espaçando o número de vezes por semana que você vai fazer a esfoliação na sua pele. O rosto, para uma pele normal ou seca, você vai esfoliar uma vez por semana. Ficou constante? Passa para cada 10 dias, passa para cada 15 dias. E também em relação à idade. Se você é na renovação celular de quando é jovem, a cada 28 dias é o ciclo de vida de uma célula, com mais idade já passa para 40, 60, 70 dias. Então, o número de vezes que você vai esfoliar também vai espaçar, porque você não tem o acúmulo das células mortas. São duas informações. O número de vezes que você esfolia por semana depende do tipo de pele e a quantidade de sequência de esfoliação vai depender de a quanto tempo você faz isso e consequencialmente. Esfolia de sempre com frequência, começa a espaçar. Tem mais idade, espaça mais ainda. Para a pele mista e oleosa, nós já vamos falar de esfoliar uma vez por semana, porque é uma pele que exige uma limpeza mais profunda. Você consegue administrar a textura da pele pela esfoliação e uma pele muito oleosa, ela agradece. Para o corpo. O corpo tem uma tendência a uma pele seca e ressecada. E no corpo, além da pele do corpo, nós vamos separar a pele do joelho e do cotovelo. Para o corpo, por essa tendência da pele seca e ressecada, você vai esfoliar uma vez por semana, cada 10 dias, cada 15 dias. Para o joelho e o cotovelo, com certeza toda semana, porque são peles que elas têm uma resistência muito maior e que ficam um grosseirão muito mais fácil. Então, a esfoliação é muito bem-vinda mais vezes por semana. Agora, acompanha comigo o que eu vou deixar assim como marca para a gente não se perder. Acompanha na tela. Nunca esfoliar após uma depilação, nem o rosto, nem o corpo. Depilou, não vai esfoliar depois. Para esfoliar uma pele acneicossensível, você vai seguir uma recomendação médica, porque aí ele é capaz de confirmar as possibilidades. Sempre hidratar muito bem a pele após a esfoliação. E homens e mulheres devem esfoliar a pele com regularidade. Faz toda uma diferença. Acompanhou? Existem produtos que são desenvolvidos especialmente para a esfoliação. Seja muito atenta, muito atenta aos produtos domésticos, porque é uma receita só para o rosto, para o corpo, para a pessoa mais nova, mais velha, com qualquer tipo de pele. Você tem que ser bem experiente ou ter uma boa sacada para você usar esses produtos domésticos. Ao invés de um benefício, vai prejudicar. Quanto mais idade, mais tendência para a pele menos oleosa. Você pode ver pessoas com pele super oleosa quando são mais jovens e que conforme a idade vai chegando, vai ficando uma pele menos oleosa e até caminhando para uma pele mais seca. Então, se a pessoa tem pele seca lá atrás, novinha, vai ter uma pele bem mais ressecada no futuro. A pele da brasileira que é mista, então ela transita para ter uma tendência para ir mais seca e ao invés de ser mista, fica só como característica de pele mais seca. Essa diferença da pele, ela faz toda a definição de quantas vezes você vai esfoliar a pele por semana, qual será a sua regularidade e qual a sua opção de produto. Porque tem produtos que são mais abrasivos e tem produtos que são menos abrasivos. Eu vou deixar para vocês o produto que eu uso. E eu tenho um porquê. É um produto que eu conheço e eu trabalhei muitos anos nessa empresa e eu tenho o costume de usar a linha completa de tratamento do rosto. Inclusive o esfoliante. Você sempre vai esfoliar a pele com o rosto molhado. A esfoliação acontece com a pele molhada, do rosto e do corpo. Então, em movimentos circulares e no rosto sempre movimentos ascendentes. Esfoliar a pele vai contribuir para a renovação celular, que ele é o motor da renovação celular, para uma pele mais lisinha e sem células mortas acumuladas. Fica muito mais luminosa. Outra dica. O número de vezes para esfoliar a pele, ele depende do tipo de pele. Quanto mais seca a pele, menos vezes você vai esfoliar. Tanto os homens quanto mulheres. Os homens adoram, viu gente? Porque esfoliar a pele masculina na região aonde não se barbeia, deixa a pele bem lisinha por igual. Faz toda uma diferença. Se você tiver o seu esfoliante, permita que o seu homem use, porque ele vai gostar muito. Respeitar as diferenças da pele, do rosto e do corpo. Hidratar a pele em seguida a esfoliação. Isso, a pele linda e macia vai depender de você. Gostaram do vídeo? Quero ter feito um vídeo que você melhore muito a sua sequência de tratamento de pele, incluindo a esfoliação. Gostou? Dá um like, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo grande. Eu vou, mas eu volto. Até lá.